E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Mano, não tem como não tá de boa nesse vídeo hoje, por quê, mano? Por quê? Véi, cês são fudidos, sério, cês são fudidos. O negócio é o seguinte, eu gravei aqui um vídeo, mano, escolhendo aqui qual que pode ser o meu carro novo. Cês sabem que o meu Audi R8, ele tá sendo vendido, né? Na minha opinião aí, faltam poucas horas aí pro R8 ter um novo dono, né? É só se, tipo, se der uma merda muito grande pro R8 não ter um dono. E eu vim aqui, mano, na loja do Tecar, Tecar Imports, escolher o meu possível carro novo. Como vocês sabem, eu já comprei meu Audi R8 com ele e, mano, o Audi R8 era impecável até eu arrancar o pneu traseiro de um Versa com ele, né? Que me fechou, mas enfim. Thiagão, esquece ou não? O homem tá estourado, rapaz, tá estourado e vou te falar, ó o que tá vendendo aqui. Só que eu falei já que, até pra rapaziada, né, Thiago? Que, mano, não tá dando, né, velho? Tipo, ainda não. Quem sabe um dia, né? Aventador. E, rapaziada, a gente fez uma metinha, né, Thiago? Uma metinha aí de like no último vídeo. Foi ou não? Sim, foi. Se atingisse o número de likes, não ia ligar. Então, a gente já meio que prevê o futuro. A gente já meio que prevê o futuro. Vai atingir, certeza. E a gente vai dar uma ligada nesse trem aqui agora. Mano, eu nunca ouvi o ronco desse carro, pessoalmente. Você já tinha ouvido o barulho dela, do motor, antes dela chegar aqui? Eu faço questão, quando você for ligar, eu te filmar. Você vai ver sua reação. Sério mesmo? Quero filmar você ligando. E eu posso entrar e dar partida? Ai, lógico. Dá na minha moçada que eu te filme. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar partida com o pé no acelerador, não. Eu já tô ligado. Quem tá, você conhece, né? É, então. Porque essa R8 é um V10, aqui é um V12. V12, né, mano? Esse carro aqui, Thiago, quantos que tá valendo ele? 4 milhões e meio. 4 milhões e meio, mano. O motorzão dele é aqui atrás. Ô, Thiago, eu ia te falar. É vazado aqui o negócio? É, acho que é porque esquenta a boca. Mas se chover? Ah, não dá nada. Não pode deixar na chuva, hein? Você vê que a água cai assim, né, tá vendo? Não cai pra dentro. Pô, eu quero deixar um carro desse na chuva, hein? Ah, é complicado. Mostra aqui pra mim o motor antes de dar uma ligadinha. Eu quero ver os motores, velho. Tanto botão. Aqui é na frente. Liga a primeira chave, ou não? Liga a... Liga a... Aí. Uma hora depois... Tá abrindo, não? Aqui é a fechadura, não é pra puxar a porta. Se eu não tenho ideia. Sério, é aqui? É aqui, cara. Pra abrir? É pra abrir a porta. Caralho, bizarro. 6 horas e meia depois... Irmão do céu, o bagulho é tanto botão, né, velho? Ah, lembrei aqui. O quê? É aqui atrás. O carro de... E aqui não é carro... Isso aqui não é carro de rico. Não. Isso aqui é carro de milionário, velho. Aí você vem aqui e mostra aí. Aí você vem aqui e puxa aqui, ó. Nossa Senhora. Dá uma olhada. Aí é um trâmite todo, hein? Vamos ver. Tá, pega, velho. Caraca. Moleque do céu. Aí não é pra... Não é brincadeira não. Ó, não. Não é brincadeira mesmo, não. Dá até medo de fechar aqui, ó. Nossa, mas muito leve, né? É leve. Porque, tipo, além de ser de alumínio, ele no meio ainda é plástico, né? Travou? Agora você vai pegar minha reação ligando isso aí? Aí, aí, aí. Deixa eu fechar o banco. O banco, pra fechar, é só puxar, será? Ou tem um botão também? Vamos gostar aqui. Nossa, ó esse banco, rapaziada. Que banco bonito, mano. Caraca. Você é louco. Mano do céu. Tá de botão, tio. Mano. Tá. O que liga? Aqui, vamos lá. Deixa eu filmar, ó. Segura aqui. Vou filmar o homem aqui, ó. Se liga. É presença? É. Mas tem o botãozinho ali de start. Ah. Tá. Vai. Pisando o freio. Certo? Tá, pifou. Tá, pifou. Vé, é alto, hein? Senhora, velho. A gente que liga a luz aqui, lá atrás, foi a lanterna. Aqui. Olha isso. Bom, pifou de start, né? Vou puxar aqui. Mano. Sem deixar o like, eu vou acelerar esse bagulho. Agora tem que esperar esquentar. Ah, esse motor aqui, mano, não é brinquedo não. Olha aí. Quanto tempo você acha que vai pra esquentar mais ou menos? Aos três minutos. Aos três, quatro minutinhos, né? Vamos esperar o negócio que dá aquela esquentada, né? Olha isso. Você é louco. Chave demais. A hora que abaixar aqui o toad start, eu volto. Vai demorar um pouquinho. Então, já eu volto. Segura aí. Segura. Já aproveita aí também e dá uma passada na rifinha que eu tô fazendo do iPhone 12 Pro Max. Qual é esse aqui que eu tô filmando esse vlog? Por apenas dois reais, você pode ganhar esse celular noquinho na caixa. Lembrando que você pode comprar quantos números você quiser. Quanto mais números você comprar, mais chances você vai ter de ganhar esse celular. Agora, o certo é esperar e observar. Fez a linha, fez a linha. É, fez a linha. Ó. Eu prometo que eu fiquei acelerar a metrador. Eu não consigo comprar ainda. Vai acelerar. Então, cai esquerda. Vamos pra sentar ali agora. Bora. Rapaz, eu amo esse cara, velho. Isso é. Então, de eu casar, não é seu padrista. Bora. Vai lá atrás, vai lá atrás. Eu vou te falar. Mano. Mano. Preciso fazer uma revisão aqui do pé. Nossa, o gesso. Tá estourado, literalmente. Isso é uma cara do gesso. Certo. Moleque, o bagulho é muito alto, mano. Certo. Meu Deus, mano. O bagulho é muito sinistro, velho. Eu nunca vi um bagulho desse assim, não, mano. Tanto é bem de quebrar os gesso. Mano. É uma pena assim, tá ligado? É um carro, tipo, muito caro, né? E tá vendo que pelo menos não pode andar, mano. É. Muito baixo, pra passar na calçada. Não posso fazer o test drive? Eu tenho uma XJ6, um Uno, um R8 batido. Vamos na Ferrari, que a Ferrari é meu deixo, mano. A Ferrari tá de boa. Uma Tudê, sem óleo no motor. E um Chevette, sem documento. E uma Marocca com a Luiz de Natal no painel. Acende tudo. Nossa, um viado. Meu Deus. É só acelerar esse carro aqui, sério. Obrigado, meu irmão. Ó. Agora, o Ferraroni, ele falou que vai me levar pra dar uma volta ali. Então, ó. Vou até dar um abraço aqui nele, aqui, velho. Peraí, peraí. Aí, velho. Um abraço aí. Ó, hoje é dia dos amarelão, hein? Hoje é dia dos amarelão, tá na moda, né? Corvette amarela, Lamborghini amarela aí. Nossa, mas o Corvette, vou te falar. Agora aqui também, aqui é sonho também, velho. Não, isso aqui, ó. Você é louco, mano. Isso aqui é o sonho de toda criança adulta. É o cavalito. É isso aí. Ué, essa aí é conversível? Essa é conversível. É 4, 5, 8, Spider. A dentro dela ali, pra nós ver. Quer que eu entre, sim. Entrei, entrei, entrei. Vamos ver. Liga ela. Ah, liga, né? Abre a capota, não. Abre a capota ela. Ó o barulho. Vai. Caluco. Nossa senhora. É que aqui é o barulho de V8, né? É, V8. Tá aí. Tome. Ô, louco, tchau. Hã? Tá maluco, hein? O homem tá brabo. Ah. Drago. Isso aqui é drago. Isso aqui é o tipo clássico barulho de Fórmula 1. Vou dar um rolê nela, não? Bora. Ué, é eu que vou dirigindo? Não vai não. Ah, então tá. Ah, aí a resposta é muito grande, viu? Caraca. Aí você botou pra fuder, hein? Não era pra você, pô? Era antes que era. Ah, louco, tia. Deixa eu pôr o cinto, você é com o filho de Félio. Ah, tá louco. Que aquilo... Eu vou só até levar o de ré, eu acho, hein? Vê que tá bem reto aqui. Eu vou mexer no banco, não tem problema não, né? Não vai mexer, não vai mexer dentro não, pão. Ai, ai, ai. Que ano que é isso aqui, tia? 15, 2015. É louco, hein? Ó, camurça, pá. Ah, pai do céu. Você é louco, hein? Fera. Bom, é isso. De como é que eu não faço? Melhor forma. Vai no toque se você quiser filmar você também, junto. Tá, tá, então vale. Não tem muitas mães com esse celular assim, mas dá um jeito. Segura aqui assim, ó. Aqui desse jeito? Mas eu não vejo, pô. Ah, meu, é. Segura aqui assim, ó. Deve o McFeed, não bate a mão na frente, tá ligado? Tá, tá, fechou. Gente, é bom. É você pegar as moralzinhas também lá pro seu canal, lá, meu. Eu vou aqui no cameraman, mas eu não tenho muitas manhas, mas vambora. Mano, mas faz tanto tempo que eu já dirigi esse carro. Você vai aqui, né, põe no volante a primeira, e já vai pro automático. E o freio de mão só? Aí se você quiser dirigir no manual, você aperta o automático que vai pro manual. É, mas esses carros aqui é melhor dirigir no manual, né? No manual, você pera, eu prefiro no automático. Que nem no R8, lembra quando eu peguei aí. Não, mas é diferente, mano, você acredita? É, é. No freio de mão, ali do lado esquerdo, ali você... Ali, ali, ó. Ali, você solta... É aqui? Isso. Ah, achei que tinha soltado sozinho. Aí, soltou. Soltou? Isso. Deixa eu ver o negócio aqui. Bravo. Nojo, hein? Você é louco, hein? Aqui pra sair, você sai e vai aqui, né? Ó, aqui nós vamos sair aqui meio na contramão pra ir pra lá. Levanta a frente também, Tiago. Ah, é, peraí, deixa eu levantar a frente aqui, ó. Aí, levantou. Caraca, ela sobe bastante, hein? Sobe pra não raspar tanto. Deu vidro no baixo aqui? Deu vidro aqui, ó. Baixar com o vidro, né? A ré é onde, velho? É, é. É ali? É. O homem tá perdidaço aí, velho. Tô. É normal, né? Eu tô com medo aqui, né? Que se eu bato aqui... Você é louco. Eu tenho que vender a casa que eu comprei pra minha mãe. O financiamento ali... Esquece. Vai dar muito certo. Nossa, era onde que é o manual mesmo? Manual você vai apertar aqui, velho. Manual, vai. Aqui, né? É, agora tá no manual. Acelera. Nessa. O chão não engasga, hein? É, nervoso. Esse barulho é bonito mesmo, velho. Pra lá, lá era tudo indo, né? Nossa, cê. Pô, quando eu falei pra você que não ia dar uma volta... Eu achei que sim, velho. Eu moro passageiro. Ah, mas não tem graça, pô. Tem que ser pra gravar a mão, não, velho. Tem que ser você, pô. Vai ficar no automático. Automático. Tá gravando aí, né? Tô, tá gravando tudo. Pessoal, não gravou nada, né? Tipo, eu não gravei nada, mano. Essa aqui tá chave nesse filme, hein? Tá. Acabei de fazer tudo, mano. Ah, pega, velho. Acabei de fazer tudo, né, lá, mano? Pode ir, velho. Ah, não. Esse filme não tem que ter, né? Se não... Não, eu coloquei o seu filme porque senão eu não consigo andar. Você vai virar a esquerda lá no próximo farol, mano. Esquerda? É, eu não consigo andar. A seta é no volante, mano. Ferrarona. Esses cargos é a chave, né, mano? É a chave. Tipo assim, pode ficar muito com medo de trocar de faixa, não, porque esses outros acabam ficando panguando, olhando pro carro, né, mano? Você tem que prestar atenção nas outras pessoas, mano. Porque o pessoal se empolga, tá ligado? E oito pessoal, tipo, acaba marcando que ficou olhando mal o carro ou achando que você tá correndo e tem que passar rápido e aí... É isso mesmo. Você é doido? Os caras estão fazendo uma filmada ali em cima. É gostoso o barulho dela, né, mano? Nervoso, mano. É fera, fera, fera. Mano, dá a volta aqui nesse quarteirão. Vou fazer um stories. Vou filmar meu stories no seu canal. Se liga. Faz um story aí, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Pera aí. Se liga, gente. Já deixa aí seu canal aí pra rapaziada. TK, vai lá geral TK, Instagram TK e YouTube TK. Nossa senhora. Deixa ele começar a andar, vou fazer aqui stories do... Fala pra você aí, mano. Aquela lua, mano. Olha o canal, grande. E aí? Não entendi. O canal do... TK e Mike 021. Mike 021, seu carro? Mike 021. Esquece, mano. Estourado. Tamo junto. Legal. Já fiz uma propaganda já, mano. Ganhamos um inscrito. Tem três aqui dentro. Trins? Trins inscritos, então, mano. Esquece. Escreve lá, hein? Com certeza. Deixa o like. Deixa o like. Cara, esse semáforo que não vai num canal? Você, aí. Mano. Fazer que eu tava aqui, ó. Vamos buzinar ali porque, final. Porque você demorou dois segundos. Aqui, ó. Aí, tipo, aí o cara acha que tem uma Ferrari, você tem que sair. Tem que sair a milhão. Tem que sair a milhão. Tô fazendo aqui, ó. Essa semáfora. É louco. Deixa aqui que eu vou te marcar aqui. Segura aí. Rapaziada. Faz o seguinte. Vamos voltar lá pra loja agora. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acharam desse vídeo. Vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Então, se inscreve no canal do Tecara aqui também. Segue a gente lá no Instagram. E, bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui!